Boa gente, um bom dia aí pra todos, né? Uma boa tarde, uma boa noite. A Jama também tá ali, ó. Bom dia também. Tamo aí fazendo mais um vídeo hoje pra vocês. O lugar do fogo tá tapado, gente, ó. O vento muito grande. Então se pegar muito vento aí, gente, no vídeo, vocês desculpem aí, porque eu tive que botar esse, esse prasco aqui, esse, é, como é que chama? Papelão, né? Tipo um papelão. Pra acender o fogo. Mas graças a Deus, já acendeu. E aí, hoje vai ter surpresa aí nesse vídeo. Tá vindo um inscrito aí de Juazeiro do Norte, gente. Ele ligou, disse que já tá aqui em Lava da Mangabeira. Sou, eu tô já indo aí. É, levar uma lembrancinha aí pra vocês aí e bater um papo aí pra vocês. Então, vocês fiquem aí curtindo o vídeo até o fim. É, vocês conhecerem quem é esse inscrito, né? É, com certeza vocês também querem conhecer, né? Que gosta do nosso trabalho. Tudo que acontece com nós, vocês querem. Então quer saber quem é mais esse inscrito que tá vindo nos visitar. E qual é o vídeo de hoje? Esse vídeo de hoje é a pedido de um inscrito. Ele andou até aqui em casa. É, Greg Ivan, da distribuidora SB, de Iguatu. Ele andou aqui em casa semana passada. Toda vida que ele vem aqui no Ouro Branco. Ele passa aqui em casa, né? E ele disse, eu vou dar uma ideia de vídeo pra tu que eu já comi muito e faço muito lá em casa. Tripa de gada assada. Eu nunca tinha feito, não. Minha mãe já tinha feito, já. Né? Quando eu era molecota pequeno. Minha mãe já tinha feito. Tá vendo? Pega esse saco aí, você tá torrendo. A hora que é, macho. Tá aqui, ó. Pega esse saco aí, bota aí. Aqui, ó. A hora que ele apagava, bota com cuidado isso nele, apaga. Não bota em rio de vez, não. E aí, gente? Quando ele falou isso aí, não pode despertar de vez, não, viu, filho? Você bota onde tiver a serenha na lavareira. E aí, foi, ele deu essa ideia de vídeo. Sué, você compra uma tripinha de gado. É de gado. Tem a de porco, é de gado. A de porco não é muito boa assada, não. Ele disse, você compra tripinha de gado e assada é boa demais. Então, ele disse, até disse, eu tenho essa ideia de vídeo. Então, gente. Eu comprei um quilo, mostra aqui, ó. Olha só como essa tripinha alvinha, gente, ó. Eu comprei um quilo de tripinha de gado, viu? A gente compra, rapaz, né? Aqui a gente compra sem nojo, viu? Porque ela é bem corrada. Então, já tá assada o gado já. A gente não vai assar o quilo todo, entendeu? A gente não vai assar o quilo todo, porque é muita coisa, né? Mas na maçã, mais ou menos aqui, a metade. Esse inscrito que tá vindo aí, eu não sei se ele come tripinha de gado. Ele vai participar do vídeo. Diga vocês, pode ficar curtindo o vídeo aí. Que ele vai participar também, vem ele, a esposa dele. E vocês vão ver quem é que toca tanto no nosso trabalho. E tá vindo de Juazeiro do Norte, conhecer nós aqui. Então, ó, tá aqui. A gente vai deixar criar brasa nesse fogo, ó. Já vou tomar um prazo aqui, né? A gente vai deixar criar brasa. Aí, depois que ele criar a brasa... Eu acho que aqui já pode até tirar o papelão, que com o vento ele ajuda a acender cada vez mais. Então, depois que ele criar a brasa, gente, a gente vai botar aquela greia, né? Com as tripas aqui. E assa ligeiramente demais. E aí a Gemma já trouxe um arrozinho já pintado, né? Eu chamo arroz pintado, ó. Um arrozinho aí feito com cenoura. Eu amo demais. E aí, vamos mandando abraço também durante o vídeo. Vamos mandando abraço depois de terminar o vídeo. Vamos mandando logo um abraço aí. Vamos mandando um abraço aí pra Tatiana Souza, né? Aqui da Paraíba. Tatiana faz uns lindos comentários. Dona Fátima Bezerra também aqui do Cedro. Também faz lindos comentários. Vários comentários. Dona Norma Santana, né? Quem é mais? A Gemma? Adriana Alves, né? É. Quem é mais? Fátima Alves. É. Né? Exatamente. É. Conceição... E Damião. Conceição Costa. De Portugal, né? Fala mais rápido, filho. Fala mais rápido. É, Conceição Costa de Portugal. Exatamente. Pois é. E aí, vou mandando aí pra Josué Rosa e a esposa dele, Eliane, né? É. Josué Rosa. E Alexandre Mato e a esposa dele, como é o nome, tu lembra? Raquel? Nazaré, né? Ai, Nazaré. A Gemma dá uma confundida, gente. É, eu não pai. E já que ela falou em Raquel, vou mandando um abraço aí pra Antônio Aquino de Rio Grande do Norte e a esposa dele, Raquel. Que a Gemma, é interessante, a Gemma ficou com essa... Toda vida que a gente fala, ela só fala em Raquel. Ficou gravado na cabeça dela. Mas a Raquel é a esposa de um preenhaquinho. Não, a gente já trabalha, né? É. É comum mesmo, né? E quem trabalha... E mandando um abraço também pra Jorge e Sonha, né? É, Jorge e Sonha. Mas muita gente já disse, eu compro um microfone e eu vou fazer de tudo pra eu comprar um microfone. Porque a gente tá com um microfone, se eu estiver lá naquela estaca e eu falar, dá pra escutar aqui direitinho. Vou fazer jeito de eu comprar dois microfones, um pra mim e um pra a Gemma. Aí, quando a Gemma estiver filmando, bota pra Alejandro e assim vai, né? Então, a gente vai mandando um abraço aí durante o vídeo, né? Vou mandar um abraço aí pra Luiz Carlos e Sibela, aqui de Juazeiro do Norte, né? Mandando um abraço aí pra professor Fabiane, esposa dele, dona Coca. É. Raimundo Carvalho e a mãe dele, dona Preta, né? Exatamente, é. É, Van Dois e Reneto Café, lá em São Paulo. E Damião Costa, meu primo, lá em São Paulo. É, Maranhão e Rayane, lá no Pará, né? Pra Cidinha e Lorival também. Cidinha e Lorival, eles teriam se pedir pra nós decorar o nome deles e a gente ficou decorado também. Edna Silva, que ela falou, Anjama, tem duas Edna Silva. Foi. Aí eu tô esquecido, onde é essa outra que ela disse, você tá mandando, aí não sei se é pra mim ou só... Se é pra outra, é uma das vezes, acho que, né? Eu esqueci o nome do lugar, mas tem nada não, eu mando pra duas. Duas Edna Silva, é de todo coração, né? É. É, Heron e Marinissa aqui nos patos, né? Exatamente. Abraço aí pra eles também, tá junto, curtindo aí nosso trabalho. A Patrícia, Oscar, Arthur e Emanuele, né? É, e um forte abraço aí pro garotinho Pietro, né? Ah, e Cláudia e Paulo Henrique, o pai deles, né? Paulo Henrique, o pai deles, forte abraço aí pra eles. É, pra Cláudia e Celso, do Japão também. É. É, Sebastião Bezerra, esposa dele, Laurideta, eu não mandei não, né? É, pra Laurideta também. Não mandei não, né, Laura? Nesse vídeo eu não mandei não, né? Não. Então, diga assim, no que a gente vai falando, a gente... Pode ir. Às vezes, acha que, né, manda duas vezes. Pra Rafael. Sim, Rafael, Rafaela, Emanuele e a esposa dele, Bianca. Exatamente. Forte abraço aí pra ele, né? Lá em São Paulo. A Solange Costa também. A Solange Costa, exatamente. É, Marquinhos Padaria, da padaria Pão do Sertão. E Junho Mesquita também, ele não comentou mais. Forte abraço aí, eu estou lembrando agora, nesse momento. A Junho Mesquita do interior, abracei pra ele. E quem era a outra pessoa que mandou, disse assim, o nome de minha menina é mesmo? Foi. Como é por as primeiras vezes, gente, a gente não decora fácil, não. Sim, gente, eu vou dizer também a vocês, vocês podem fazer toda a vida dos comentários no último vídeo. É, vocês podem entrar no canal toda a vida, se o YouTube tiver recomendado outro vídeo, vocês podem assistir. Nos mais novos. É. Você pode assistir o primeiro vídeo que nós botarmos no canal, gente. Nós estamos com três anos de canal, se o YouTube recomendar o primeiro vídeo que nós começamos para assistir, está dando a mesma vantagem do vídeo novo. Só que o vídeo novo, assim que sai, claro que é melhor, porque o YouTube vai recomendar demais, né? Mas qualquer vídeo que o YouTube recomendar, você para assistir, que você está dando, né? Será que não é Maria da Guia? Acho que é Maria da Guia. O nome da menina dela é mesmo, né? Acho que é, se não me engano é. Eu acho que é. Se não for, ela manda dizer aí, porque a gente lê muitos comentários, aí a gente mistura, né? E a gente fica muito feliz em você estar pedindo, mas na hora, dá aquele branco e a gente mistura tudo, né? É. Mas não é porque a gente quer. E é, gente, sempre que nem eu digo, olha, a gente pode ter um milhão, dois milhão de inscritos, se um dia Deus permitir isso aí, porque tudo é permitido por Deus. O ser humano quer uma coisa e se Deus não quiser é besteira. Não adianta você lutar contra Deus. Triste do homem que luta contra Deus. Então tudo que eu faço eu peço a Deus, né? Que Deus me perdoe. E se eu estou no lugar certo, se eu estiver errado, ele me indique que eu vou para o lugar certo. Porque o homem que pensa que é alguma coisa, sem Deus você não é nada, né? Se você não tiver Deus, você não é nada. E com Deus você é tudo. Então, né? A gente sempre pedra a Deus. E eu digo assim, se um dia eu conseguir um milhão, dois milhão de inscritos, toda vida o nosso canal vai ser um canal que faz esse tipo de conteúdo e manda abraço no final. Porque tem muita gente que já hoje a gente lê um comentário que diz assim, ó gente, vê que vocês são tão dedicados. É poucos canais no YouTube que mandam abraço. Pessoal, vem? Manda um abracinho ou dois. E nós não, nós temos o maior prazer de mandar durante o vídeo e mandar depois do vídeo, né? Depois que eu termino o vídeo ela vai notar os abraços e continua mandando abraço. É tripo, é isso aqui, hein? É tripo. É tripo ligado. Mandando abraço pra Dulcinei de Zanzinho, de pesqueiro. De pesqueiro, muito bem. Exatamente, até. Pacida Ferreira, Angélica Oliveira. Olha, ele do fogão tá quase fazendo braço. Na hora que começaram a fazer braço aí... Ah, não, é para o meu reino. Sabe quem é a menininha? Desculpa aí que a gente é... É Graça Pauline. Graça Pauline. É Graça Pauline. Que ela disse, Angé, manda um abraço pra Graça Pauline e minha menina, o nome dela é Meire. Meire, né? Meire. Meire, né? Pois é. Então, né, a gente vai falando pra vocês sempre. A gente, às vezes, tem até medo de falar porque tem gente que não adianta explicar. É mesmo. Mas a gente tá só dizendo pra vocês. Quem conhece o nosso trabalho sabe como nós somos, né? A gente tenta agradar de todo jeito. Mas, às vezes, mesmo você tentando em tudo, mas tem gente consagrada. E não adianta. Esse consagrado não adianta, né? Quanto mais você diz, relaxa o que tá dizendo com ele e sempre tem uma pra dizer. Mas assim mesmo, né? Vamos pra dar, gente. Vai pedindo a Deus misericórdia pra nós e pra essas pessoas que, às vezes, não entendam as palavras, né? E vamos levando a vida. Deus bota a mão em cima que deixa certo, né? E a gente vai levando a vida até quando Deus permitir. E aí, gente? Então, a gente vai dar uma paradinha agora. Já tá quase queimando todo. Porque não queima essa lenha toda e vai ficar só brasa. E aí, a gente vai botar aí um dedo de tripas. Esse inscrito tá já chegando. Diga a vocês quantos caras aí curtindo aí. Quem tiver a curiosidade de conhecer quem é esse inscrito. Que daqui pro final do vídeo ele chega. E nós mostramos ele aqui mais nós. Bom, gente. Aqui a gente vai... Já botando essas tripinhas. Tripinha bacanazinha, né? Sim. Olha, gente. Isso aqui é lavado numa máquina. Pra ficar desse jeito aqui, ó. Como se fosse um pingo de nojo. Tem uns cantos que as tripas é... Ele não lava assim, não. Aqui é só na máquina mesmo pra ficar desse jeito, hein? O rapaz que vende aqui nouro branco. É um açougue mesmo que ele tem. Ele traz de força esse tempo desse jeito. Aqui nouro branco não tem máquina pra lavar esse trip, não. Vou dar uma grande mão aí, ó. A gente não pode botar muito demais. Que pode... Coisa mais o rapaz chegar logo. A gente tá bom nesse tanto, tá lá? Tá. Se botar demais, não acha que preste, né? Uhum. Então, gente. Olha aí a pancada aí, ó. E aí a gente vai... Fogo ali já tá quase no jeito. Vou mandar um abraço aí pra neném de cima e francieu daqui do sítio de Carnaúba. Esse eu também falei não, né? É. Neném de cima e francieu daqui do sítio de Carnaúba. Próximo ao Ouro Branco. Todo dia também eles curtem nossos vídeos aí. Basta aí pra eles. Silvio Lino e Damião também lá da rua do Posto, né? Uhum. E aí, gente, ó. Só esperar mais um pouquinho. Certo. A gente vai botar ali dentro de casa ainda. Ajeitando lá mais um negócio. E a gente vai já... Vamos dar brasa, né? É. A gente vai dar uma paradinha. Vou botar já quando tiver já... Feito brasa ali. Gente, eu vou botar já as tripas. Olha como é que tá a quintura aí. Só na quintura. Eu já vou botando aqui já. E aí, gente. Vai ser legítimo de passar, viu? As tripinhas fininhas, né? Eu só esperando. Eu só esperando aí. E aí, eu já tô com a boca cheia de água, viu? Eu acho que vai ter que estar jogando, viu? Vai ter que estar jogando uma coisinha, como é que chama? Ah. Sim, porque ela acende. Ah. A gordura também do gado, ele tem algo que acende, né? Mas tá ventando muito, não deixa isso até cá. Olha, gente. Parece que tá aí. Aí você ficou de bola. Gente, a caída das dentas. São fininhas e sai, né? São fininhas. Aí sai. Não deu um correio pra eu tirar ela aqui, irmão? Tem um garfinho aí. Nossa, ela é legítima, viu, gente? Tanto dora. E aí também, como o rapaz já falou, ele só é... Ela só é boa, ela é quentinha. Porque... Só ruim. Só ruim. Quer outro? Vai querer assim mesmo, essa daqui na brasa, sempre? Vamos, ó. Dá certo. É, não é assada. É, e a brasa limpinha, que é do coro, né? É. Bota ela aí de novo. Olha, gente, ó. Bota ela aí de novo. Não tem nada, não. Tá assada. Não liga. É, aqui a gente não deve ter nojo de nada, não, porque... Não tem nada, nada. É. Nós estamos na mata dentro mesmo, né? Então, gente, vamos acompanhando aí todo pedaço. Ela já vai estar bem assadinha. E aí eu acho que vocês vão amar, vamos. Olha, gente, como é que tá ficando já, tá vendo? Ah, boa demais, viu? Olha só um fininha. Vamos tampar. Tanto é assim. O cheiro tá grande, viu? Maravilha, viu? Acho que eu faço. Nós estamos fazendo várias vezes desse jeito. Não é só uma vez, não, viu? Tá boa demais. Tripinho aí, basta... Pé de joar desse, né? Maravilha. Olha, gente, a mata já toda enverdecendo. Vou dar uma... Mostra aí, lá. Na mata. Toda enverdecendo, gente. Olha a mata como é que tá já, ó. Cada dia que passa, a mata se renova, né? É. E aí nós dois pra bater chuva. Pra nós continuar. Mostrando aí pra vocês. Nossa, a sua de encher também, né? É, a sua de encher. A gente fazia a transferência do peixe, né? A gente tem que estar fazendo a transferência do peixe também. Na hora de bater chuva. Primeiro vídeo, gente. Pegou muita água, primeiro vídeo. Aí a gente fazia a transferência do peixe. Eu acho que vocês vão gostar demais. E aí todo tempo aqui virando, virando e ajeitando. E já, já. E tripa na mesa, viu? Já tá tudo no ponto aí, já, né? Gostoso demais. E vamos continuar mandando abraço. Tá lembrando mais de alguém aí, né? Aí a gente já mandou de 11 e às vezes não lembra, né? Então, José Lopes sonha, né? A doutora mandou. Não, mandei pra Jorge sonha. Aí é, né? É. É, parecidos os dois. Os dois nomes a gente fica, né? Exatamente. Conceição e Daniel de São Paulo. Ah, já lembrei também. É, lembrei também. Pra dona Maria e o esposo dela, seu Raimundo, lá em São Paulo. Aí a filha dela é Antônia. E a neta dela, Suzie... Não é, a nora dela, Suzie. Né? Abraço aí pra eles, quase não sai, gente. Bom, gente, o pessoal não chegaram ainda. Mas eu acho que já estão perto. Chato chegaram. E qualquer jeito, se por acaso eles não chegarem, quando nós estivés comendo, mas na hora que eles chegarem, a gente mostra eles no vídeo aí. Nesse vídeo vocês vão ver que essas pessoas que estão vindo, que é o Azeiro nos conhecer. As truquinhas fininhas, a gente foi do coio que é saindo. A gente tem que estar... Ô, é só um galvo aqui, ó. Eu quero outro? É, filho. Raimundo, por favor, pega aí. Tá. Por favor, que ela fique saindo, hein? Olha aí, gente, maravilha. Ela tem quase tripa no jeito. Tá ficando já. Já? Tem quase no jeito, ó. Tá dando água na boca já, hein? Assim. Aqui, essa daqui já tá boa. E essa aqui? Aqui, essa daqui já tá boa. Essa daqui já tá boa. Tá quentinha, senão eu ia dar uma bocada agora. Mas tá quentinha. Essa aqui também tá bom, né? Tá. Bom demais. Hum, tá assim? Essa aqui tá ótima. Tá bom? Hum. Isso que não é bom. E outra que é carne, gente, assada. Faz muito tempo que eu tinha comida. Acho que eu tinha comida quando eu era moleque. Mas tá ótimo, né? Bem chiquinha. Eita. Fiz sequinha, gente, ó. Ficava na brasa. Aqui não tem ela, não, né? Pega o prato aí, ó. Terminou pra ir. Mas o rinho, gente, porque ela se usa um fininho, ela fica caindo. Todo tempo. Não tem uma coisa não. Cai uma cinza lá, né? Tem muita aqui. Deixa eu ver. Tem muita, né? Mas, gente, que ela já tá quase no jeito, já, ó. E é gostosa demais. É gostosa demais mesmo, hein? Já mais já botou arroz. E a gente mais na brasa, né? Isso daqui também tá quase saindo, tá? Tá. Tem que ter cuidado, ó. Porque elas... Elas vão caindo, 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 e a cala a gente tá perdendo. Um bocado. Não fica assim, né? É show de bola, viu? Ô, gente, aqui já tem trito no jeito. Olha só como é que tá. Pode montar tudo, mas já tá no jeito, já. Olha só pra cá, ó. Só que não tá bom e volta a minha, né? É que não tem que correr pra outro lado, não. É. Vou lá tirar, ele leva pra derratar. Eita. Olha aí, que maravilha. Ah, não tá caindo. Enfim, se não botar, fica rindo. Vai ter que botar bem. Olha, vai caindo. Tira-se daí. Fica com a mão mesmo. Olha aí, que maravilha. As moscas voando. Eita, mas tá se pegando. Ah, mais uma. Olha, gente, a situação aí, como é que fica. Tá vendo? Vou baixar. Tem que tá boa não ainda não, né? O jeito que você dá isso, não cai. Tá boa não, né? Não. Isso daqui não é bom pra montar um pouquinho, não? Não. Para a potuca. Tá gostosa. Dá só um foguinho isso aqui do nada. Acabemos ainda perdendo um bocado de tripa aí. Caiu. É assim mesmo. É. Elas acabam acontecendo fazendo isso aí. Fica pros cachorros. É, vai dar uma paradinha. Raja, pode dar um arroz. Eu mostrei de amanhã. Fica pros cachorrinhos, gente. A gente vai lá pros cachorrinhos. Me ramiscando. Não, gostosa tá demais, né? Olha só como fica sequinho. Viu? Ah. Ótimo. É ótimo. É bom assim, bem quentinho. Não é saboroso, né? É. Mais arroz? Chega o meu, hein? É, quiser. Não, tá bom. Vou poder arreglar agora, ó. Deixa eu enrolar aqui. Não vai deixar o arreglar, coitado, porque senão o vento derrubou o celular, né? Só um alguinho aqui nas mãos. Né? E agora vou tirar aquelas ali, que já tá boa. Resta. E agora? Olha aí. Vamos derrubar. Vou derrubar. Olha. Olha, se não essa aqui vai cair. Tá tudo bem cedo. Vem da mesa. Vamos lá, não, né? É. Deixa eu pegar. Pronto, gente. Então agora vamos mandar brasa. Vai ser só eu e a Anjelmo, porque vocês estão vendo aí o vento aí. Ela já tá com sombrinha. É, porque senão o vento derruba. Bota essa coisa aí, filho. Olha aí, ó. E aí? Eu tô mesmo, velho. Tem o teu canto. Pega ali. Dá pra sentar aí? Dá. Olha que tripa aí, ó. A gente tem que aproveitar. Porque se deixar esfriar, é muito bom. Então agradecendo o senhor Jardim, principalmente, que nunca falta tanto caralho de neném, nossa mesma, nem nada de vocês, né? Amém. Ofereçando de novo ao primeiro que pediu, que é a Great Van da distribuidora SB, né? Então, mandando brasa. Que deu a ideia, né? Então. Ela frita, ela é boa, mas assada é melhor, hein? Gostou, vai experimentar logo não é? Não. Não vou tentar derrubar. Mas é com quentinho, né? Quentinho, ela é boa do lado. É. Só pegar a onça, ó. Experimentar. Isso que é? Depois eu como. Dá pra cortar aí? Puxa. Certa aí. Tá boa, viu? Tá bom? Uhum. Pô, gente, então vai não deixar esfriar a palha errando. Senão vai ter gente que dizer vocês comem quentinho, elas não comem frio. É. Prometeu, né? Não vi que o rapaz estava vindo visitar nós. Aí chegou ele, o Luiz Carlos aqui de Juazeiro do Norte, né Luiz Carlos? Quer mandar um abraço aí pra alguém? Um abraço aí pra minha irmã em Cícero, vai ver os conhecidos lá em Juazeiro. A esposa dele também tá aí fora, mas ela não quer aparecer não. Ficou cansado também. E aí trouxe as peças aqui pra gente, gente, ó. Eu nem olhei o que é. O que isso aqui é, Luiz? É uma batida. Uma batida, olha só. Na paella de banana deve ser muito gostoso. Trouxe aqui uma cocadinha de amendoim. Show de bola, né? E essa batida aqui, diferente, né? Rapadura. Rapadura, né? Rapadura. Fala aí do nosso canal, que gosta muito da gente. Então agora a gente vai voltar já. Manda um abraço aí pra vocês. Eu acho que a gente chegou a dar nada aos abraços. Pode continuar lá. Carina, de Natal, no Rio Grande do Norte. Márcio e Márcio e Jorge e Luiz de Campinas, de São Paulo. Robinho, Corrinha e Juracidi e Maria José. Cauã e Felipe. Arielson José, do canal Vivendo, no Nordeste. Yuri e a esposa Ana Ruth e os filhos Iana e Miguel de Natal. Adriano, da oficina Almoto Pessas, de Souza, Paraíba. João Paulo, em Conceição, de Coitê, em Bahia. Pablo Samuel, de 10 anos. E Eric, João e Iranil de Souza. Anderilson, de Redação, Ceará. Victor, de Pernambuco. Deus e as filhas Ana Carolina, de Araguaiana, em Tocantins. Francisco e João, de São Paulo. Edna, não. Eduardo Marques e a esposa Luz e Neto e os filhos Luiz. Eduardo e Bruno de Campanha, de Minas Gerais. E a irmã Maria Vanilda. E a tia Maria Iosa, senhora do Banco de Bahia. Erivan Lima, de Brasília. Rubem Jesus. Marcelo Pedro Lucas. Adriano e Neite, de Natal, Rio Grande do Norte. Helena e Célio de Mogi das Cruzes, de São Paulo. Naldete e Wilberto, que faz aniversário dia 22. Então já passou, mas a gente vai, né? 22 anos casado. Deus repita essa data aí por muitos, muitos anos, né? Que abençoe a vida desse casal aí. Que seja feliz na paz do Senhor. Gilmar, da Paraíba. José Carlos, de São Paulo. Eloísa e o pai Clóvis, de... Pai Clóvis Barbosa. Célio e o canal JC Guará, de São Paulo. Tiago e Edson, de Serra Grande, da Paraíba. Andréia, Gabriel e Leandro, de Sete Lagoas, de Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. E até o próximo vídeo.